O impatins, que é esse floral aqui, essa flor, que ela, como o próprio nome diz, né, que tá relacionado com impaciência. Então, são aquelas pessoas que são muito impacientes, que são muito aceleradas, que estão sempre lá na frente. São pessoas muito capazes, são pessoas muito ágeis, são pessoas que se movimentam, que gostam do trabalho, que gostam do fazer. O problema dessas pessoas é que falta pra elas a empatia, quando os outros não são tão ágeis quanto ela, quando os outros não são tão rápidos quanto ela. Então, a questão do impatins é que ele fica nervoso quando ele sente que ele tá perdendo tempo. Por exemplo, uma pessoa impatins, quando ela tá presa no trânsito, ela fica enlouquecida, porque como assim? Vamos andar, vamos lá. Ela falta essa calma, essa paciência nela. Ou quando a pessoa, por exemplo, ela tá fazendo um trabalho em grupo, ela já tá ali há mil e ela percebe que os colegas dela ainda não entenderam direito o que é pra fazer, sabe? E aí surge uma tensão interna, a pessoa pode acabar explodindo, pode acabar ficando irritada, com raiva. E o impatins vai ajudar essas pessoas a ter mais calma, a ter mais tranquilidade, a respeitar o tempo dos outros, a respeitar o ritmo dos outros, ou a respeitar o ritmo do mundo, quando eu quero que alguma coisa aconteça logo, mas aquilo não acontece. Então, é fundamental a gente respeitar o tempo das coisas. E o impatins ajuda muito pra essa questão, né? Pra todas as pessoas que não têm paciência, seja não tem paciência pra esperar em filas, esperar no trânsito, esperar a vez do outro, ter paciência pra ensinar o outro, né? Essa generosidade pra ensinar o outro, entender que não é todo mundo que é tão ágil que nem ele. Então, o impatins ajuda muito pra todas essas questões. É um floral que pode ajudar muito, né? As pessoas, né? A gente tá vivendo, a gente vive num mundo tão acelerado, né? E o impatins, ele ajuda muito pra várias situações, né? Como essas que eu falei aqui pra vocês. Então, a gente pode, claro, expandir pra muitas outras situações. A gente pode, claro, expandir pra muitas outras situações.